Pelos Campos do Amor Tô ocupando as minhas lembranças E este meu coração que é sem luxo Na garupa levando a esperança No caminho eu campeio alegria Sobre as trilhas que eu fiz em criança E o pranto que cai do meu rosto Eu cesteio nestas águas mansas Tô sofrendo com esta crueldade Tuas lembranças me fazem sofrer E me bate no peito a saudade Que vontade, meu bem, de te ver E me bate no peito a saudade Que vontade, meu bem, de te ver Na carreira do nosso destino Como os jogos da mesma confiança De repente você foi sumindo Me deixando na longa distância Como podes fugir tão depressa Destruindo as minhas esperanças Até meu laço de amor ficou curto E armada já não mais te alcança Tô sofrendo com esta crueldade Tuas lembranças me fazem sofrer E me bate no peito a saudade Que vontade, meu bem, de te ver E me bate no peito a saudade Que vontade, meu bem, de te ver Na carreira do nosso destino Como os jogos da mesma confiança De repente você foi sumindo Me deixando na longa distância Como podes fugir tão depressa Destruindo as minhas esperanças Até meu laço de amor ficou curto E armada já não mais te alcança Tô sofrendo com esta crueldade Tuas lembranças me fazem sofrer E me bate no peito a saudade Que vontade, meu bem, de te ver E me bate no peito a saudade Que vontade, meu bem, de te ver Que vontade, meu bem, de te ver E me bate no peito a saudade Que vontade, meu bem, de te ver E me bate que